Bom, arpejo maior, você provavelmente conhece, né? As digitações. Se você não conhece as digitações, isso é muito fácil de achar. Deixa eu ver aqui se eu acho no Google. Vou colocar aqui agora no Google pra ver se eu acho, ó. É... Deixa eu ver aqui. Google. Google é digitações de arpejos maiores, guitarra. Vou botar aí imagens. Tem. Se você escrever isso no Google, tem. Você acha as digitações. Então não é uma coisa assim que vai mudar a sua vida, né? É uma coisa que você consegue fácil, certo? Deixa eu só ver se essa caixinha tá... Ah, tá legal. É... Pera aí, deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Um segundo. Um segundo. Uhum. Uhum. Beleza. Só um segundo. Deixa eu ver se ele tá... Foi. Pronto. Deixa eu só pegar esse vídeo aqui que eu vou precisar dele. Pronto. Deixa ele aí. Standby. Pronto. Olha lá. Voltando aqui então. Onde é que eu tava? Sim. Arpejo, então. Arpejo é um negócio que você acha fácil, né? Você acha aí na internet pra você digitar. Agora, matriz 1. O que raios é isso? O que que é matriz? E o que que é a matriz 1? Tá? Vou te explicar. Ó, vem cá comigo. Matriz. Ela é... Hum... Vamos dizer assim. Um fragmento de melodia. Você pode chamar de frase, de lick, como você preferir. Mas ela é um fragmento de melodia que tá na mão de todo mundo que improvisa. Ela faz parte da língua da música. Tá? Então, todo mundo que improvisa. Que toca, que improvisa no blues, no jazz, na bossa nova. Que aplica isso em MPB, em pop, etc. e tal. O cara que pegou essa linguagem, que ele improvisa bem. Que ele sabe contar uma história que o improviso dele. Que ele sabe, ele desenvolve bem. Tem um fraseado bem desenvolvido. Que ele consegue criar solos interessantes. Consegue transitar no braço da guitarra. Consegue ser criativo. Esse cara tem as matrizes na mão dele. E o que são as matrizes, então? Já falei. São esses elementos que estão na mão de todo mundo. E esses elementos, eles precisam estar na sua mão também. E a matriz 1, ela é a primeira que eu ensino. Porque ela aparece... Acho que é a que mais aparece essa matriz. Tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou te ensinar como tocar essa matriz. Segura aí que eu já vou te ensinar como tocar. Só estou te explicando primeiro aqui o que é a matriz. Tá legal? E na aula de hoje eu vou te mostrar como conectar a matriz 1 nos arpejos. Como usar essas duas coisas. Como fazer esse... Misturar esses temperos aí. Usar os arpejos. Arpejos que também terão matrizes ali em volta desses arpejos com a matriz 1, ok? Isso é extremamente importante porque isso te ajuda a criar solos. Entendeu? Então você fala, Thiago, eu toco e não consigo criar solos. Meu solos, sei lá, fico subindo e descendo a escala só, o tempo todo. Então, isso aqui é ótimo para você, ok? E vai te levar... À medida que você for masterizando isso, quanto mais você masterizar as matrizes, mais você vai sentir que você está improvisando sem pensar na escala, ok? Vamos lá. Benefício de você fazer essa técnica de misturar a matriz 1 com os arpejos, com as matrizes. Qual o maior benefício disso? Isso te leva, além de te levar a improvisar sem pensar em escala, te dá ideias para o teu solo. Então, se você está em falta de ideia, você vai ver que isso aqui dá para criar muitas ideias e consegue desenvolver bastante o seu fraseado. E, como eu já falei, a matriz está na mão de todo mundo. Nesse momento você pensa assim, cara, mas eu não quero copiar ninguém. Eu não quero copiar ninguém. Eu quero ter a minha sonoridade. E, ó, quem é que gosta de copiar alguém? Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser cópia de ninguém. Só que é aquela coisa. A matriz é o pilar da casa. Você já percebeu que as casas, elas são diferentes? Tem uma casa maior, uma casa simples, um casarão, uma casa de dois andares, um apartamento, uma casa no chão mesmo, uma casa com quintal em suma. Tem vários tipos de casa, né? Sua casa é diferente da minha casa, mas todas têm pilar. E a matriz é o pilar. E a matriz é o pilar. E a matriz é o pilar.